O desmatamento é ilegal e as punições estão previstas em lei. Em alguns casos, o corte de árvore pode ser feito desde que seja devidamente autorizado pelos órgãos competentes. As imagens são fortes e foram feitas na última semana. Máquinas pesadas arrancam árvores inteiras pela raiz. O tronco desta árvore é tão grande que este homem pegou carona enquanto ela era arrastada. As árvores centenárias foram arrancadas para dar lugar a um loteamento no bairro Franco Suíço. A Polícia Militar do Meio Ambiente alerta para o corte ilegal de árvores dentro do perímetro urbano. Quem for flagrado cortando uma árvore deve ser multado e pode ir preso. Ela vai ser presa e vai ser multada. As multas variam nos valores de R$ 436,74 a R$ 1.310,21 por unidade de árvore. O corte de árvore em Muriaé é autorizado pelo Conselho de Defesa do Meio Ambiente, CODEMA. O órgão tem caráter consultivo, normativo e deliberativo. Ele foi criado para assessorar o Poder Executivo nas questões ambientais de interesse municipal. A pessoa a fazer o corte, dependendo para o que seja, é também feito um trato onde a pessoa faz o reprantil de algumas mudas de árvores. Mas isso fica a cargo do CODEMA, a quantidade e a necessidade. Mas o procedimento primeiro é procurar a Secretaria de Meio Ambiente solicitando o corte da árvore. Para que a poda de uma árvore não seja considerada criminosa, é importante manter alguns galhos e folhas. Para você fazer uma poda, não precisa de autorização. Contudo, você tem que respeitar o arbóreo. Se você deixar nessa poda alguns galhos com folhas, subentende que aquela árvore não vai ser prejudicada, que ela vai florescer de novo. A defesa do meio ambiente é importante para garantir melhores condições à população de Muriaé. Então, se a gente puder evitar nas árvores nativas, inclusive na área urbana, que a cidade já é quente, além da preservação, mantém a água retida no solo. Então é muito importante não cortar árvores. A Polícia Militar do Meio Ambiente de Muriaé é responsável pelo patrulhamento em diversas cidades da região. As denúncias devem ser encaminhadas através do telefone 3721 4349. Nós anotaremos a sua denúncia e mandaremos uma equipe ao local para verificar se a pessoa tem a autorização na área urbana ou, se não, na área rural, se ela tem a autorização do IEF. E aí E aí E aí